A mulã brasileira que lutou pela independência. Maria Quitéria de Jesus nasceu em 1792 na Bahia. Ela era filha de fazendeiros. Em 1822, o emissário foi até a fazenda da família para recrutar novos soldados para lutar pela independência. E Maria Quitéria se encantou. Ela fugiu da fazenda, se vestiu de homem e entrou para o exército para lutar pela independência. Com o nome falso de Soldado Medeiros, ela lutou contra os portugueses na Bahia. A sua real identidade foi descoberta pouco tempo depois. Mas, surpreendentemente, o major permitiu que ela continuasse no batalhão. Com o fim da guerra, Maria Quitéria foi recebida com honras por Dom Pedro I. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e se você quiser aprender mais, é só me seguir.